Olá, tudo bem? E aí, turma? Tudo belezinha? Marcelo Vígulo pra mais um vídeo no canal. Bom, e hoje eu quero te mostrar aí um novo personagem, né? A Witcher of Heavywood, né? Que é a bruxa de Heavywood. Que demais! É um personagem de um RPG. Geralmente esses personagens de RPGs são pequenos, tá? Mas eu fiz uma escala maior aí pra te mostrar a pintura em uma outra escala, né? Vai ficar, como eu falei, vai ficar uma pintura bem interessante aí pra gente desenvolver, então, nesses próximos vídeos, né? Eu vou fazer três vídeos, né? E ao longo desses três vídeos aí a gente vai abordar várias técnicas de pintura. Nesse primeiro vídeo, né? Nesse primeiro parte, vamos dizer assim, eu vou te ensinar aí a pintar a pele, o cabelo e também a madeira da vassoura dela. E se você quer aprender essas técnicas que eu uso nas minhas peças, eu tenho um treinamento completo onde eu te ensino desde o básico até o mais avançado. E pra se inscrever, basta você clicar aqui no link que está aqui embaixo na descrição. Mas antes de ir pro vídeo, eu gostaria que vocês ativassem aí o sininho de notificação pra receber, então, os vídeos, os próximos vídeos aí e compartilhar também, né? Caso você goste aí com seus amigos e também deixar aquele joinha pra fortalecer o canal, beleza? Então, bora pro vídeo depois da vinheta. Então, bora aí pra essa bruxa aí de Ravenwood, né? Esse personagem aí de RPG que eu tô te mostrando. Bom, primeiramente, então, a gente já vai aí com o pretinho básico aí da My Mary, né? Aquela tinta importada que eu trago aí sempre pra vocês. É uma boa tinta pra fazer bases, né? Então, aqui eu tô fazendo ao contrário do que geralmente eu faço, né? Nas minhas peças. Dessa vez aí eu fiz uma base toda preta, tá? Porque eu quis fazer um pouco diferenciado essa bruxa aí, vamos dizer assim, né? Essa wicca. Então, bora então pra ver como é que ficou aí esse trabalho. Então, passei preto em toda a peça, né? Tanto na parte ali do tecido e também no corpo dela, como no chapéu dela também, tá? Então, tá pronto aí. Tô te mostrando como é que ficou aí o chapéu dela também. Já na sequência aí com a cor Dusty Rose e Cereja, eu já parto aí então pra pele dela, né? Claro que eu lição ali com lipa-vidros, tá? Então, fiz a lição meio a meio, tá? Cereja e Dusty Rose. E eu já parto aí pra dar essa base na pele dela aí mais claro, tá? Tá, Marcelo? Mas por que que tu usou, então, a base preta, tá? Geralmente, tá? Geralmente eu uso os sombreados depois, tá? E como eu quero fazer um diferencial a nível de transição, de cores e também de nuances, eu tô te mostrando que é possível fazer com essa base mais escura, que vai te facilitar aí posteriormente. A nível de sombreado, né? Então, vai facilitar bastante aí pra você. Depois de pronto, então, aí a base, né? A base que eu fiz ali com o Cereja e também com o Dusty Rose, a gente já parte aí pra sombras, tá? Pra sombras dessa personagem. Então, eu usei ali o magenta e o violeta cobalto aí pra dar o sombreamento da pele dela, tá? Eu tô fazendo essa pegada um pouco mais miniatura, então, mais fantasia, tá? Nessa pele dela. Não deixando tanto em cores e nuances mais reais, né? Então, mais fantasia mesmo, tá? Porque RPG tem essa pegada, né? Uma coisa mais fantasiosa, né? Então, por isso que eu tô fazendo essa pele um pouco mais violeta, né? Uma violeta cobalto que eu tô usando aí junto com magenta. Então, vai aplicando, né? Vocês estão vendo que eu sempre utilizo aí um pincel. Utilizo dois pincéis, geralmente, né? Um pra depositar a tinta, né? A coloração específica e depois vem fazendo o trabalho aí de esfumado, né? Isso aí já é a característica minha que eu trabalho dessa forma. Eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Porque me dá uma segurança maior a nível de transição, né? Dessas cores e nuances. Então, eu trabalho aí primeiro com a violeta e já vem buscando aí junto com magenta também fazendo da transição, né? Então, tá aí uma base, né? Eu fiz primeiro uma base bem suave pra posteriormente vir aí acrescentar um pouco mais de cores, né? Cor e nuances. Então, tu vai, geralmente, quando tu faz esse trabalho mais em fantasia, é bom não tocar direto. Então, vai acrescentando um pouco de cor, analisando o que tu vai acrescentar, né? Como eu tô fazendo aqui agora com a cor pistachio, amarelo pele também, eu vou acrescentando, então, analisando o dia que eu vou aplicar, então, as cores e as nuances, né? Pra não fazer uma coisa tão carregada, então, posteriormente, né? Então, por isso que eu vou fazendo aos poucos, né? Aqui eu já tô fazendo uma iluminação, né? Como eu tinha feito a sombra já, como base, né? Com aquele violeta. Agora, eu já tô aplicando aqui tanto o amarelo pele e o pistache, né? Que são cores mais claras aí pra fazer essa transição mais sutil. Então, vai aplicando e, como eu falei, vai aplicando e vai depois fazendo aí um pouco mais de esfumado, né? Com o outro pincel. Aqui já partindo, então, aí pro cor púrpura, tá? Que é aquele vermelho mais carregado também pra dar um pouco mais nessa pele aí, um pouco mais, deixar um pouco, levemente um pouco mais avermelhada, né? Então, como eu te falei, tu vai aplicando, né? Tu vai fazendo, vai analisando alguns detalhes e vai sentindo aí. Claro que eu peguei algumas referências pra fazer essa pele, né? Então, tu vai vendo que na minha referência tinha, né? Essa transição aí de nuances, então, eu fiz dessa forma. Aqui já com um pouco só de amarelo pele e misturando um pouco do vermelho. Então, a gente vai fazendo, vai afinando um pouco mais, deixando mais essa pele um pouco mais avermelhada, né? Não tão claro, pra não dar um contraste muito forte, pra não carregar muito, né? Então, depois de ter feito a pele, né? Base de uma pele, né? Porque ao longo do processo, tu vai analisando a peça, né? Então, vai fazendo aos poucos. Depois, ali, eu fiz o lábio com o púrpura, né? Mais diluído, né? Um pouco mais diluído. Já na sequência, aí, pra fazer uma base, né? Junto com o preto, eu utilizo, então, aí o verde oliva, né? Pra deixar esse olho aí mais verde, né? Eu queria deixar, fazer um contraste bem forte, né? O olho dela. Então, eu fiz esse olho aí, primeiramente, com o preto. Dei uma puxada no canto do olho, né? Com o preto, isso é uma característica que eu determinei, que eu fiz, né? E, então, depois da base preta, eu já apliquei o laranja em cima, ali, da pálpera superior dela, pra dar uma esfumada, né? Naquela, como se tivesse uma sombra, né? E, já aproveitando o laranja, né? Também trabalha aí um pouco mais o lábio dela, né? Aqui na lateral, também, eu analisei e percebi que tava faltando a orelha dela ali, então. Aqui, nesse momento, eu tô te mostrando como é que eu fiz o detalhe da orelha. Usando as mesmas cores, né? E nuances que eu usei ali, com violeta, com magenta, né? E, depois, ali, com, também, o amarelo pele e, também, aí, o pistache. Então, faço ali, vê que ela é meio elfa, né? Então, a orelha, ele se faz necessário. Então, eu já tinha feito ali o detalhe da orelha. Você perceba aí que eu tinha feito a base escura, né? A íris dela tinha feito a base escura, bem preta, primeiro. E, aí, agora, com a cor verde-olivo, então, eu faço ali o contorno do olho dela, tá? Aqui, dando alguns retoques, né? A gente vai analisando, como eu te falei, a gente vai analisando, vendo aqui, voltando ao lábio de novo, colocando um pouco mais de brilho. E tá pronto aí o rosto dela, já com o olho, né? Já pronto ali. Aqui, já na sequência, eu fiz uma base, então, da unha dela, tá? Pra, posteriormente, eu colocar aí o vermelho fluorescente. Fluorescente. Pode ser assim, né? Pode ser. Então, eu vou aplicando ali na unha dela, pra deixar um contraste mesmo. Aqui, ainda, eu estou vendo aí, ao longo da sequência, vocês vão ver do vídeo, tá? Que eu vou mudar um pouquinho aí esse vermelho. Então, eu aplico, deixo ali, analiso a peça em si, né? Porque vai ter outras cores e nuances, né? Que eu vou utilizar. Então, por isso que eu deixei aquele vermelho mais carregado ali. Como ela é um Ica, um Ica mais moderna, vamos dizer assim, né? Então, eu já coloquei aquele esmalte ali dela, um pouco, um vermelho mais vivo. Aqui, eu estou te mostrando que eu estou aplicando alguns detalhes, a nível de luz, né? Na parte ali dos dedos, né? Então, aplicando ali com o pistache um pouco mais claro, né? Colocando um pouco mais de luz. E também um pouco mais, algumas partes um pouco mais avermelhadas também, tá? Então, como eu te falei, você vai analisando ao longo do processo da pintura. Você vai analisando a peça em si e vai aplicando detalhes. E vai colocando algumas coisas e as cores e nuances, né? Que se faz necessário. Está aí praticamente pronto, então, a pele dela, tá? Então, bora dar essa pausa um pouquinho aí. Que eu quero te pedir que você comente aqui embaixo se você está gostando do vídeo. E também que me dê sugestões aí para os novos vídeos aí que eu irei fazer no canal. Bora comentar aqui embaixo se você está gostando dessa técnica, dessas nuances, né? Essa transição. Então, é importante aí que você deixe aí o comentário aqui embaixo, beleza? Então, bora para o vídeo. Aqui a gente já parte aí para a madeira. E aqui eu vou fazer só uma base primeiramente, tá? Eu quis já usar ali a cor pistache, né? Para a gente fazer uma base que posteriormente para dar um contraste, né? Vocês vão ver ao longo do processo que eu fiz essa madeira aí com contraste, né? Porque se eu aplicasse o marrom por inteiro, ia ficar muito artificial. Apesar de ser fantasia, né? Mas dá para dar uma pegada mais realista, né? E aqui eu estou colocando algumas partes mais com linhas, né? Porque eu quero mostrar que posteriormente vai ter essas linhas. Então, essas cores mais claras que eu apliquei ali com o pincel mais fino. Ele vai me dar aí, quando eu jogar a cor marrom, ele vai ficar mais claro ali. Então, por isso que eu coloquei aquelas partes com o pincel mais fino em algumas partes. Na sequência, eu já aplico aí com o cinza medieval uma base nesse cabelo, tá? Essa base aí vai me dar sustentação para mim fazer um cabelo mais na cor branca, tá? Então, as pontas vão ser mais brancas, né? E posteriormente, eu vou fazer uma transição aí nesse cabelo. Que eu achei que ficou bem legal, né? Eu geralmente gosto de fazer o cabelo não por inteiro, mas fazendo essa pegada um pouco mais de transição, né? Colocando as pontas mais claras, né? Então, você vê que eu fiz todo um trabalho aí de fazer as transições, né? Tanto do cinza e posteriormente já veio aí com o pistache, tá? Para fazer essas nuances aí de luz e sombra do cabelo. Então, ali na frente também, você vê que eu fiz uma pegada. E trabalhar bem fino mesmo, né? Vem trabalhando bem fino ali para deixar bem mais natural, entre aspas, né? Apesar de ser fantasias, né? Mas faz o cabelo mais natural, assim, né? Então, perceba que eu vou aplicando e deixando esse cabelo mais acinzentado, né? E essa era a ideia, né? De cabelo mais envelhecido a ela, né? Ou uma pegada mais envelhecida, modo de dizer, né? O cabelo é bem mais underground, vamos dizer assim, né? No sentido de fazer essa transição. Deixar o cabelo mais velho, entre aspas, no sentido de cinza, né? Não colocar um cabelo castanho. E na sequência aqui, já com a cor preta também, mais diluída, eu faço um pouco mais de sombreamento por dentro do cabelo, tá? Então, vai acrescentando aí, ele ficou primeiramente um pouco bem cinza, né? E posteriormente, eu já venho com a cor preta mais diluída para fazer uns cabelos mais escuros, né? E aqui eu estou te mostrando como ficou o cabelo, então, já na finaleira, então, do cabelo, né? E como é que ficou essa transição, né? Eu curti bastante de fazer esse cabelo dessa forma. É uma característica minha também de fazer dessa forma, né? A gente colocar bastante contraste, né? Nessas cores e nuances. Na sequência, com a cor ferrugem, então, em vez de botar um marrom bem escuro, né? Eu optei por um marrom médio, então, o ferrugem me traz isso para posteriormente trabalhar aí, vocês vão ver ao longo da sequência, que eu apliquei aí tanto as nuances mais claras quanto mais escuras, né? Então, vocês vão ver aí, primeiramente, fazendo por completo, lembra? Lembrando, né, que eu te mostrei que naquele primeiro momento eu fiz aquela base mais clara, né? E aqui eu queria mais claro ainda, alguns detalhes, né? Para dar um contraste maior, né? Então, tu vai afinando, tu vai analisando. Então, aqui eu fiz novamente aí um dry brush, né? Para fazer esse contraste a mais aí. Então, eu fiz a primeira camada daquele pistache, depois eu botei o ferrugem, sequei, posteriormente fiz o dry brush com o pistache novamente, e aqui eu usando já o aqualine da terra siena, tá? A cor terra siena, para fazer essa transição um pouco mais escura ali. Peguei o preto, dei uma misturada com o ferrugem, tá? Para fazer aí a sombra, então, né? Um pouco mais com terra siena, porque a terra siena, ele deixa mais manchado, então, né? O cajado ali, aquela parte da vassoura dela ali, né? Então, ele fica mais manchado. Então, a madeira tem essa característica também. Eu queria deixar esse aspecto um pouco mais natural aqui, tá? Onde dá um contraste, né? Junto com a fantasia. É bom fazer esses pequenos detalhes aí. Então, vai aplicando, vai analisando, afinando esse contraste, né? Que é importante, né? Com essas nuances aí e cores. Claro que não parou por aqui, né? Vai ter outras transições e cores também, em sequência aí da nossa Wicca. Então, tá pronta aí a nossa proposta, né? Que é trazer aí a pintura da pele, do cabelo e também da madeira aí, da vassoura, né? Da nossa Wicca. Então, até o próximo vídeo. Infelizmente acabou, né, turma? Infelizmente acabou esse vídeo somente, né? Vai ter mais dois vídeos aí na sequência pra te mostrar aí como é que eu fiz, então, toda a sequência dessa Wicca, né? Essa personagem aí que a gente tá fazendo de RPG, certo? Mas antes de encerrar o vídeo, eu gostaria que vocês ativassem o sino de notificação pra receber novos vídeos, né, do canal. Compartilhasse aí com seus amigos, né? Ou gente que gosta de fazer, gosta de pinturas, né, nessa pegada. E também deixasse seu like aí pra dar aquela fortalecida, certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu! tchau! Tchau.